Pescador, mais novidade da Strike Pro aqui na loja Espaço Pesca, loja feita de pescador para pescador. Hoje eu vou mostrar para vocês a Ark Mino 90, 9 centímetros. Isca com silhueta consagradíssima, isca que nada demais da conta. Suspende, porém não é aquele suspende ultra rápido. Pega demais, funciona demais, tanto para tupunaré, quanto para roubá-los, quanto para traíras, quanto para black vest. Olha, vocês vão gostar demais. Vamos aqui na bancada mostrar as cores e a característica dessa isca para vocês. Strike Pro, pessoal, aqui no Espaço Pesca. Olha só, pessoal, dá um bizu rápido aí. São cinco cores diferentes que chegaram aqui na loja Espaço Pesca. Strike Pro, isca, dá nada de boa. E essa aí é a Ark Mino 90. Ark Mino 90. Vou mostrar com detalhe aqui para vocês, primeiro, a característica dessa isca. Olha só, vamos lá. Nome, Ark Mino 90. É uma isca que tem 9 centímetros e pesa 8 gramas, pessoal. 9 centímetros e 8 gramas. E essa silhueta dela é super consagrada, né? Nós temos aí alguns fabricantes que tentam fazer essa silhueta aí, similares e tudo mais. É uma silhueta consagrada, funciona muito bem. Pega demais da conta. E as cores que eu escolhi para começar a trazer para vocês foram essas aí. São cores que sempre funcionam muito bem. Essa aqui, pessoal, prateada na lateral, cabeça vermelha. E as costas e a barriga é esse verde limão. É uma isca muito bacana, mas é muito bacana mesmo. Olha só, verde limão, prateado, cabeça vermelha e o verde limão nas costas. É muito bacana. A cor dessa isca, o código da cor é o X10, tá, pessoal? Essa é uma cor que sempre pega, tá, pessoal? Sempre pega. Essa cor sempre funciona e sempre funciona muitíssimo bem. A próxima isca que vocês vão ver aí, ó, aquela famosa fruta cor rosa, né? Rosa com azul embaixo. A barriga é toda prateada, tá? A barriga é toda prateada. E aqui você tem um degradê fruta cor mudando para o verde com bolinhas, tá, pessoal? E as costas, as costas dela é preta. Uma isca top, uma cor bem legal, tá? Bem funcional. Vocês vão gostar muito. E, claro, a silhueta dessa isca é de matar, pessoal. Próxima cor aí pra vocês, o código dessa cor aqui, ó. O código dessa cor aí, ó, é o 454, tá, pessoal? 454. Próxima cor que eu vou mostrar pra vocês aí que chegou aqui no Espaço Pesca. Barriga, barriga, laranja, lateral prateado, escamado. Todas elas são escamadas, tá, pessoal? E aí as costas, azul. Esse azul prateado, tá? É um azul prateado mesmo, tá, pessoal? Muito bacana. Código dessa cor, R114. R114. Próxima cor aí. Barriga, totalmente prateado, fosco. Lateral. A lateral, olha só que legal. Vou virar um pouquinho aqui pra vocês verem. Ó, a lateral é prateada, escamada. Vai pro amarelo e vai para o verde musgo. É muito doida essa isca, né? E a cabeça, ela tem esse azul prateado, né? Com prata. Essa cor é muito bacana, viu, pessoal? O código dessa cor aí, ó. É o 543T. 543T. Muito legal. Gostei demais dessa cor aqui. Próxima cor aí pra vocês, ó. Barriga. Ela é como se fosse um roxo, tá, pessoal? É um roxo mais escuro. Vai no degradê pro azul. Depois passa para o prata. E a cabeça é preta. A cabeça é preta. Eu gostei muito dessa cor, viu, pessoal? Não é à toa que eu escolhi ela pra trazer pra vocês. Gostei muito dessa cor. É uma cor muito bacana. Muito bacana. Essa cor aí é uma cor que, inclusive, vai funcionar muitíssimo bem no mar. Tá? Pra quem vai pescar aí nas costeiras e tudo mais. O código dessa cor é o 1140. 1140. 1140. 1140. Tá? Então tá aí pra vocês a Arquiminum tamanho 9 centímetros. Arquiminum 90. Silueta muito boa. Isca que nada demais. Vou trazer vídeo pescando com ela pra vocês verem a eficiência da isca. Mas eu já adianto pra vocês. A isca é muito eficiente. Bom, Strike Pro é Strike Pro, né, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar o link dessa isca aqui na descrição desse próprio vídeo. E também afixado aí no primeiro. Entre os comentários que vocês deixam aqui no vídeo. Vai lá, clica, dá uma olhada. Se você quiser adquirir, pode adquirir. Vai chegar muito mais cor. Vai chegar muito mais modelo da Strike Pro pra você. E essa isca vai vir muito mais cores aí pra vocês também. Deixa aquele joinha aí pra gente. Se não é inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!